Fala investidores, beleza? Esse vídeo aqui faz parte da minha série de tentar alcançar 100 mil reais em 5 anos. Nessa série aqui eu mostro quais ações eu tenho na minha carteira, por que eu invisto nela e quanto eu tenho investido em cada uma. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a ação da Coca-Cola e quais foram os motivos que me levaram a investir na Coca-Cola. Let's go! Então bora lá, sem enrolação, respondendo uma pergunta direto que todo mundo me faz aqui, se Coca-Cola paga dividendos. Sim, Coca-Cola paga dividendos e eu vou mostrar aqui quanto que eu recebi. Só antes deixa eu atualizar vocês aqui como é que está a minha carteira hoje. No último vídeo eu estava com 19.100 e alguma coisa. Olha só a diferença, eu estou com 18.684, quase 400 reais a menos de coisa de 2 dias para cá. É muita diferença. Então isso é bom para a gente perceber que existe sim muita volatilidade e você tem que investir de acordo com o seu próprio perfil. Não se esquece disso. E o que está causando essa diferença toda aqui na minha carteira provavelmente são os BDRs por causa da oscilação do dólar. Como vocês sabem, o dólar baixou. Então eu estava investindo em vários BDRs e consequentemente minha carteira caiu. Atualmente aqui de BDR eu tenho 10.699. Eu estava com 11.000 antes. Mas enfim, bora lá. Deixa eu mostrar aqui para vocês quanto que a Coca-Cola me pagou de dividendo esse mês aqui. Foi aqui ó, foi referente a 14 ações da Coca-Cola. Me pagou 3,19 reais. Agora deixa eu mostrar aqui para vocês quanto que eu tenho investido na Coca-Cola. E se engana quem acha que a Coca-Cola é apenas fabricadora de refrigerante. Não é. Então aqui os BDRs da Coca-Cola. Eu tenho 14 ações. Eu paguei aqui o custo médio foi de 55,51. E agora está valendo 50,16 reais. Ela como muitas empresas durante a pandemia caiu também. Porém agora é uma ótima oportunidade de comprar e investir nela. Porque o dólar baixou, então está com desconto para você comprar. Eu tinha comprado as 55, eu posso comprar agora as 50. Provavelmente quando eu receber o meu próximo salário aqui. Eu vou pegar e comprar uma parcela da Coca-Cola também. Aproveitar que o dólar está baixo para conseguir investir e comprar mais cotas. O total investido que eu tenho nela aqui é 702,24 reais. Como vocês podem ver, o provendo aqui foi de 3,19 reais. Ela não paga todos os meses. Ela paga em abril, julho, outubro e dezembro. Ou seja, ela paga 4 meses dividendos no ano. E como eu havia dito, Coca-Cola não é só a produtora do refrigerante Coca-Cola. Ela está investindo em várias outras modalidades de bebida também. Ter bebida desportiva, água, até mesmo leite, que nem eu sabia. A Deza, ela é dona de várias outras marcas. Então Coca-Cola não é apenas o refrigerante. E por que eu resolvi investir na Coca-Cola? Foi na verdade em dezembro, eu não conhecia muito o mercado de investimento. Eu estava aprendendo ainda. E eu estava escolhendo empresas que já tinham um longo tempo no mercado. Faziam vários anos que elas estavam atuando. E tinham caixa bom. E aí olhando para esses dados, eu vi que a Coca-Cola tinha isso. E resolvi investir. O meu é Zara, que eu comecei a investir em dezembro do ano passado. Como todo mundo sabe, a maioria das empresas começaram a cair por causa da alta de juros lá nos Estados Unidos. Então eu investi comprando por 50 reais. Agora está valendo 55. Estava até menos. Que nem o Facebook, caiu muito. Mas eu continuo acreditando na empresa. Sei que ela vai se recuperar até por causa da pandemia. Teve todo esse processo. E se vocês verem o gráfico da Coca-Cola de 2017, estava 23 reais. E olha só agora, está valendo 50 reais. Se a gente tivesse investido qualquer valor, ele teria se dobrado. Imagino que você teria investido mil reais. Hoje valeria 2 mil. Se você tivesse investido 10 mil, seria 20 mil. Se fosse 100 mil, seria 200 mil. O dobro. Somente em 5 anos. Como o meu objetivo aqui é investir para mais de 5 anos, 10, 15, 20, não sei. Mas é para um longo tempo. Eu vou continuar investindo na Coca-Cola. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra. É só uma forma didática de eu mostrar aqui como é que está a minha carteira. E trocar a experiência com vocês e conhecimentos, beleza? Agora eu quero saber de vocês. Comenta aí, vocês investem na Coca-Cola ou não? Como vocês sabem, esse tipo de vídeo aqui faz parte da minha série. Onde eu estou mostrando quais empresas eu tenho e o porquê eu investi nela. Se vocês quiserem, tem um vídeo aqui da Apple, porquê eu invisto nela também. Então é isso aí, galera. Se vocês curtiram esse vídeo, sério, deixe seu like. Sua avaliação é muito importante. Vamos continuar estudando, continuar investindo até a nossa liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais.